Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br O Geraldo Luiz, você acha gato? Não, não entra no meu padrão, amiga. Sei. Eu não tive nada com ele. Foi uma gravação que deu uma fofocaiada donada. Por quê? Porque a gente depois saiu para almoçar. Ah, então, vamos falar sobre isso. Mas foi uma externa, saiu a equipe inteira. Ah, entendi. Então, a externa não foi só você e ele na externa? Não, foi uma galera. Era uma externa de tarde, assim. Mas só o fato de estar junto, né? É, aí o povo comenta. Amor, você não precisa fazer nada que o povo fala. O que é um homem feio para você? Não, não precisa dar nomes, mas assim, ele é... Me explica, o que é uma coisa que não te atrai? Eu tenho um gosto muito peculiar. Homens feios, teoricamente, me atraem. Eu não gosto de um homem esteticamente muito bonito, que tem o ego lá em cima, que vai se olhar no espelho e... Ai, olha aqui meu gominho. Isso me brocha. Mas por que você acha que você ia ficar, tipo, muito ciumenta? Isso não me parece o tipo ciumenta. Não sou ciumenta, mas eles são tão perfeitos, assim, tão lindos. Eu prefiro ter dez, assim, mais ou menos, que eu controle. Deixa eu entender uma coisa. Você já saiu com algum famoso. Vai, conta pra mim. Eu não gosto de famoso, acho famoso chato, prepotente, metido. Porque um famoso tem a questão do seu ego inflado. Se você pegar um famoso, muito famoso, você vai ver que ele tem uma questão de ego absurda. Um jogador de futebol. Ele tem você, mas cinquenta opções. Você vai fazer o que com esse cara? Você vai ser só mais uma? Eu prefiro pegar um cameraman, um funcionário normal e ser a mulher da vida dele. Tá, mas você tá generalizando, mas veja, você tá numa situação difícil. Você sai com a pessoa normal, a pessoa se intimida, que você é famosa e poderosa. Você sai com o poderoso, você não quer porque o cara se acha, aí você fica na... O que aí? Não, não é generalizando, mas eu conheço esse meio, né? Certo. Quando você tem muitas opções, você se torna ou exigente ou começa a querer todas. Isso é normal do ser humano. Tá, mas você tem muitas opções. Quando você tem poucas, você dá mais valor à que você tem. Isso é verdade, mas você, por exemplo, tem muitas opções. Você se considera uma mulher fiel? Sou, quando eu tô apaixonada, eu sou fiel. Então, o cara também pode... Mas é só quando eu tô apaixonada. Sim, mas, então, é. Mas o cara também, se o cara gosta de você sendo famoso ou não, ele pode ser fiel. Ou você não acredita. Sim, mas é muito difícil a fidelidade quando você é famoso. É muito complicado. A fidelidade masculina é uma coisa que você acredita? Muito raramente, quase impossível. 0,1% para não generalizar. Eita, mulher, tu confira também? Eu também acho difícil, viu? Ah, então concordamos em algo. Mas existe, eu acho que, algumas exceções. Sim, a gente não generaliza, mas a maioria não é fiel. Há muitas, muitas, muitas opções. É demanda. É verdade. É você pegar um homem que é o instinto dele de caçador e colocar várias presas na frente dele. Ele vai ficar com o olho cheio de brilho e a boca cheia de água. É, os homens vão matar a gente que a gente tá falando isso. Mas é verdade, eles não assumem, mas eu digo. É, bom. Talvez, né? Talvez se estiverem apaixonados. Sim, mas há muita tentação. Vem cá, e o Tiririca, hein? Que história é essa do Tiririca? Eu adoro Tiririca. Eu vou parar de gravar e sair depois com as pessoas. Esse foi jantar. Agora vão sair comigo. Imagina, vão falar se tá de casa comigo também. Vão falar que a gente tá se pegando no Menas de Maravilhoso. Tiririca? Você não pegou Tiririca? A gente saiu, gravava o show do Tom, com o Tom Cavalcante. A gente saía das gravações, todo mundo ia pro bar, né? Um monte de humorista conversar. Aí pronto, aí saiu com a faca daí. Sei. Verdade. Essas minhas esternas prolongadas só dão um mochicho. Entendi. Ela já vai com tempo. Ela vai fazer uma esterna e já vai com tempo. Eu vou com uma roupinha na mochila, né? Pra depois tomar um café. Mica, o que você fez com aquele vestido rosa, gente? Guardei. Tá guardado. Tem que botar num quadro. Todo mundo fala. Guarda num quadro. Eu acho. Você fez o seu limão, mas super limonada. É. Eu, graças a Deus, tenho uma resiliência absurda. Eu pego uma coisa ruim e transformo numa coisa boa. Não, isso é muito bom. Eu acho que você nem... No caso, você sempre espera uma coisa boa da sua vida, né? Você é muito positiva, né? Sempre no final tem que ter uma coisa boa. Eu acredito que sim. Sim, exatamente. Tá só no meio.